O projeto piloto foi lançado pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, com a presença do ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República, de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e representantes da Anatel e do Ministério das Comunicações. O novo sistema será testado inicialmente em 11 municípios. Foram definidas previamente as cidades de Roca Sales e Mussum, no Rio Grande do Sul, Blumenau e Gaspar, em Santa Catarina, Morretes e União da Vitória, no Paraná, São Sebastião, em São Paulo, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, e Indianópolis, em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, as cidades escolhidas foram Petrópolis e Angra dos Reis. Será para todo o Brasil. Nós vamos começar um teste piloto, que isso se faz em qualquer situação que diga respeito a uma sociedade que vai receber um serviço, você testar. É uma tecnologia. Então, obviamente, que precisávamos escolher regiões do país, municípios do país que têm sofrido mais. Desenvolvido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em parceria com a Anatel e as quatro grandes operadoras de telefonia, o Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia celular para emitir avisos sonoros que interrompem qualquer conteúdo na tela do usuário. Mesmo em modo silencioso, os alertas serão recebidos, garantindo que moradores de áreas de risco sejam informados sobre desastres iminentes sem necessidade de cadastro prévio. O foco são os celulares de pessoas em localidades com risco de desastres, como alagamentos, enxurradas, deslizamento de terra, vendavais e chuvas de granizo. Os testes vão começar neste sábado. Poucos países do mundo têm essa tecnologia, o Brasil vai passar a ter uma outra postura, inclusive nós seremos capazes de oferecer essa tecnologia para outros países da América do Sul, da América Latina, que também vivem essa realidade e não dispõem dessa tecnologia. Agora, isso não é só tecnologia, isso envolve treinamento, isso envolve capacitação, isso envolve também uma mudança de comportamento das pessoas. Por isso a importância desses testes, que vão começar no próximo sábado. O Defesa Civil Alerta não terá custo para os usuários e qualquer tentativa de cobrança deve ser tratada como golpe. Os alertas são classificados em dois níveis, extremo e severo. O alerta extremo emite um som semelhante a uma sirene, mesmo que o celular esteja no modo silencioso, enquanto o severo emite um bip, semelhante ao SMS. Apenas celulares com tecnologia de cell broadcast e cobertura 4G ou 5G receberão as mensagens, atendendo, principalmente, aparelhos lançados a partir de 2020. Ao receber o alerta extremo ou um alerta severo, a área de evacuação é para tal local, aquela escola vai estar preparada para receber as pessoas. As pessoas vão ter sinalização da cidade, para onde deve ir. Então começa toda uma cultura de preparação da cidade. Também nesta quarta foi lançada mais uma edição da campanha Hashtag Aprender para Prevenir, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Natais. O tema deste ano é Consciência de Riscos, saber o que transforma. O objetivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é incentivar ações para prevenção e redução dos riscos de desastres.